Música Fala aí galera, o Dragames aqui trazendo pra vocês um novo vídeo E o bom galera, hoje eu tô trazendo aqui como vocês baixarem mods e mapas no MCPE Beleza, vamos lá Você vai precisar do MCPE Master galera Que se eu não me engano foi no terceiro vídeo do canal Que eu trouxe aí um hack Eu já sabia disso faz tempo galera, mas eu só resolvi trazer pra vocês hoje né E vamos lá Lembrando galera que eu vou começar uma nova série no canal Eu tô pedindo aí pra vocês que vocês deixem nos comentários o nome da série, beleza? Vai ser uma série sobrevivendo, dependendo do tema que vocês escolherem Deixem aí nos comentários e não esqueçam de deixar aquele like, beleza? Vamos lá Você vai entrar no MCPE Master Eu vou estar deixando o link dele aí na descrição galera, não é da play story Eu tô meio louco porque eu tô doente, tá galera? Mas eu não queria deixar vocês um vídeo Você vai esperar carregar aí A minha internet tá lenta aqui Você vai colocar a categoria mapas Você também pode colocar skin, textura, cílios e mods Aqui a lista de mapas tá carregando Aqui, aqui tem vários mapas Eu vou baixar um aqui, deixa eu escolher Esse Rose Falls Eu vou baixar ele aqui Tá baixando É... automaticamente galera, quando você sair dele Ele vai estar lá no MCPE Você não precisa entrar pelo MCPE Master Você pode entrar pelo Minecraft PR Verdadeiro E... Já já eu volto Galera, voltei Eu já tô aqui dentro da casa Você vai nascer exatamente dentro dela Eu vou dar uma caminhada aqui, né? Pra mostrar pra vocês Aqui tem uma sala Aqui tem um banheiro, velho A descarga, mano Muito louco Aqui Tem várias coisas bem legais Aqui é a mesa Então eu vou ter um quarto Aqui, o quarto Eu gosto dessa cama, mano Muito bem, dá pra deitar aqui Ó, tá Lá, não é, velho Como vocês viram aqui A iluminação, galera É toda lava A casa toda É lava Bem legal Galera, deixa eu pegar isso A minha gosta tá meio rouca Mas eu pensei até doente Que bom Vamos subir aqui Tem uma lareira Lareira e uma varanda, né? E tem a lava dentro da frente O ruim aqui é o mundo plano, galera Se fosse um survival Vai ser muito louco esse mapa Mas o mapa não deixa de ser Então é isso, galera Se vocês gostaram Deixa o seu like aí Pra divulgação do canal Se não me engano Se não me engano Falta só três ou quatro Para eu atingir Os cem subscritos Né? Então deixa o like aí, galera Pra me ajudar a chegar Pra me ajudar a chegar aos cem Quem sabe um dia até os mil, né? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele mega like aí Escreva-se Se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo Se seus colegas também não sabem Como baixar, né? Falou e tchau!